e hoje é um belíssimo dia para testar base porque minha cara acordou dando o ar da graça está estouradíssima de espinhas contei lá no instagram o que foi acontecer se você não viu é porque você não segue no instagram já trate de me seguir porque é arroba fala dantas e hoje vamos testar as duas novas base de avon ó me mandaram vários modelinhos várias amostras esse aqui é o mostruário então eu posso escolher depois eles vão me mandar o tamanho full size mas eu não quis esperar o full size chegar meu amor que vocês falam agora é porque eu mostro várias cores para vocês então desse lado aqui eu vou testar a ultramatte que é a super lançamento que falam que é tipo assim a melhor base que avon já lançou na vida e desse lado aqui eu vou testar a anterior que é a sua aula esse então vamos ver qual que é melhor vamos lá colocar por ordem aqui ó começar pela cor amêndoa peguei as cores que eu achei que era mais perto da minha cor essa que já sei que não é fica muito claro daria para usar como corretivo essa aqui agora é a bege claro essa é a bege escuro essa é a castanho escuro ó já é um pouco mais bronzeado deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui castanho claro olha como a castanho claro é muito mais escuro ó e a cor avelã então eu vou usar a avelã e se você não sabe como escolher toda a sua base aqui no canal já tem um vídeo que eu indiquei um site que você consegue comparar bases tipo você pega uma cor que você já tem que você já conhece que é a sua cor para comparar com uma outra marca você nunca mais sério é um vídeo infalível de como escolher uma sua base eu vou deixar um dos casos pra vocês então vamos à aplicação né olhando aqui eu acho que ela espalha até bem porém o pincel absorve muito ela que eu mais aqui no pincel que a gente não tem miseria não faz economia na hora de aplicar base ó o acabamento eu gostei vamos às promessas é que acabamento mate realmente ela tem acabamento bem sequinho não secou completamente ainda mas não é aquele mate supermático você não consegue ver um brilho ó mas ela não cobre ó também dá pra vermelhidão ainda das espinhas escutou ó ela não camufla as espinhas mas ela dá uma uniformizada na pele que é o que ela promete não informizar a pele é um momento leve e natural agora vamos para o que aquele vinha a famigerada a tão esperada que a ultramassi amor não brinca um coração de uma pessoa que tem pele ó a forma que é ultramassi porque a gente vai querer testar se ela é ultramassi mesmo está a bichinha vamos fazer o teste inclusive se você gosta de teste com água com flash com papel higiênico se dura se não dura vem até o final pelo final fazer as duas comparando como que as duas resistem às intemperidades do dia a dia vamos lá minha cor que eu escolhi eu sei qual é exata que separadinha que eu acho que ela não sabia mas vou fazer a mesma esquema com vocês e mostrando algumas ó castanho claro eu consigo usar essa cor no inverno tá pra mim essa cor funciona no inverno mel escuro o cacau marrom claro esse aqui não fez muito sentido para mim não porque não é marrom nem aqui nem na china mas tudo bem olha que a safada no lugar errado ela não é marrom claro não tá certo mas a fala que vê no lugar errado do nome ela é a velã escuro a fez sentido agora pra mim agora sim ó marrom você quer marrom marrom claro eu acho que a minha cor é a castanho claro já não tô achando mais agora é assim ó conseguiu quando a dúvida se a sua cor quer ver seu rosto é uma cor diferente do seu corpo testa aqui ó no pescoço na emenda entre o maxilar e o pescoço pra você ter certeza que é a sua cor escolha da minha cor vamos aos testes vamos lá né vamos aplicar a menina comecei a aplicar aqui eu achei estranho ó como ela vai arranhando na pele e quando se aplicou uma camada só ela fica muito transparente tipo como se ela não tivesse muita cobertura sabe apliquei mais um pouquinho do pincel e vamos ver como não gostei do acabamento dela ó ela já escondeu um pouco mais a vermelhidão das espinhas tá vendo do que a outra eu sinto que ela é realmente mais mate do que a outra olha o brilho ó você quer mais opaca tá vendo essa aqui tem um visto na pele maior e não cobriu tantas as marquinhas de espinha ó isso aqui realmente tem mais cobertura só tá o que a gente faz por esse youtube né não precisa ter o que comentário de cada cor nessa altura do campeonato se tu não deu like nesse vídeo ainda minha filha você é o que? você eu não sei nem o que você é amiga gente só amiga que é amiga que fica assim e fazer aqui a resenha investigativa pra saber se você deve ou não deve comprar essa base olha que é um beauty blender que não é beauty blender é a versão beratinha porque eu sou dessas primeiríssima coisa que eu já senti comparando uma base com a outra aqui ela aquecida meio tonzinho tipo meio assim meio tonzinho mas nada que impeça você de usar e essa daqui é muito mate mesmo em comparação com ela ó essa aqui ela deixa um vício na pele tá vendo essa aqui ela realmente é mais mate você sente mais cobertura em questão de cobertura essa aqui a outra mate tem muito mais para ver as promessas né garante uma pele perfeita não tá perfeita pra mim eu gostei deixa eu passar aqui no pescoço pra não ficar desigual alta cobertura olha eu não acho que ela tenha alta cobertura sabe alta cobertura pra mim é aquelas bases reboco ela tem uma cobertura média eu gosto dessa cobertura e é uma cobertura que pra mim é confortável eu compro mais bases assim do que bases de alta cobertura porque meu amor mora em salvador salvador você usar base de alta cobertura você vai rebocar sua cara de pau porque senão amor você vai enfiar o dedo aqui ó vai cair metade da sua base porque olha pensa no hotel que o sol mora aqui meu vizinho salvador então eu prefiro base com esse tipo de acabamento que é o acabamento de médio se você quiser você constrói mais camadas mas esse tanto aqui de base que eu passei pra mim já tá bom cobertura pra cobrir marcas e imperfeições e acabamento ultramatte tá vamos lá realmente cobre imperfeições como espinhas mas por exemplo meu sinal continua aqui ó não cobriu tanto assim nem sequer camuflou a cor dele então se tem manchas eu não sei se vai cobrir ó meu sinal continua aqui firme e forte porém a vermelhidão das espinhas diminuiu então se for uma coisa de espinha tonalidade realmente cobre mas manchas com tonalidade muito diferente não sei se vai cobrir que dura o dia todo isso aí eu acho complicado a pessoa prometer por quê? se a pessoa mora em Curitiba com lugar de frio vai durar o dia todo tranquilamente porque minha pele no frio ela é o quê? um pêssego uma coisa maravilhosa porém amor no calor de salvador acho pouco provável porém sigamos com os testes envolvida para reduzir a aparência dos poros e a produção de oleosidade ao longo do dia aí menina aí você quer o quê? quer que eu case com você vamos lá poros vamos procurar os poros realmente minimiza os poros deixa eu botar ela de perto aqui não tô nem acreditando em questão de redução de poros ela realmente cumpre o que promete eu não passei primer não passei hidratante não passei nada na cara esse lado foi o que eu passei a anterior né que é a Flawless tudo bom meu vizinho fazendo obra agora e esse lado é a outra mate e realmente esse lado aqui tem os poros muito mais minimizados então esse ponto de poros realmente confere gente pra mim transferência mínima essa aqui transferiu até mais ó mas aceitável essa aqui transferiu de praticamente nada passou no teste viu realmente é outra mate todo mundo só me faz o teste da chuva da água que é um teste que eu acho válido realmente pra você pegar uma chuva de açoito porém um teste que muito me interessa que eu já me dei muito mal com algumas bases é o teste de você beber uma água tomar um suco tomar um café fazer aquele bigode será que ele vai ficar branco? será que não vai? vamos ao teste opa ó mudou de cor tá vendo? a outra mate deu uma mudadinha de cor aí viu ó já ia passar a vergonha com crush essa aqui ó já nem tá cobrando mais as espinhas já tá saindo sozinha coitada acho que ficou de boa né? ó tô com bigode não reparem não viu? moça prevenida que sou já suja aí minha roupa não quero sujar mais vou gravar outros vídeos depois daqui então vamos ao teste né pra não escorrer aqui eu ia botar uma toalhinha como é que enxerga gente? pelo amor de deus gente quem fez esse teste pelo amor de foi Joyce não foi certeza que foi Joyce que tá mura bicha doida 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 bora lá né hummm menina não dizer nada vou mostrar ai meu olho ó tá vendo? principalmente aqui no nariz ela saindo ó essa aqui não essa aqui já tá secando já inclusive eita eu estou sentindo uma treta tudo bom tá saindo tudo aqui ó saiu tudo na mão ó tirei as duas bases agora vou aplicar a ultramatte no rosto inteiro e ver o tanto que ela dura ao longo do dia base mais seca eu vou testar de novo na água muda um pouquinho de cor assim ó tá vendo? fica mais claro se fosse no restaurante você ia fazer o que? você ia dar uma batidinha aqui e pronto resolvido e sai um pouquinho aqui também alguns minutos depois bom então vamos lá então com o site aberto aqui a base da Avon custa R$32,99 comprando duas sai por R$28,99 e ela promete uma pele perfeita com alta cobertura não eu acho que ela tem uma média cobertura é uma cobertura boa mas não chega a ser alta pra mim é uma cobertura alta cobertura reboco tipo a base da Brantavares da Tracta da Estúdio Fix da MAC que a gente tem mate do Maybelline em bases mais grossas que dão alta cobertura mesmo acabamento mate que dura o dia todo é realmente um acabamento mate a pele seca rapidinho fica um acabamento mate mas não dura o efeito mate não dura o dia todo ela realmente controla muito bem a oleosidade pra uma base que tá sem primer pra mim ela durou excelente inclusive eu suei fiz gravação fiquei com desligado o ar condicionado assim em questão de o que ela promete de segurar a oleosidade ela realmente cumpre mas ao longo do dia sua pele vai produzir no óleo então não vai ficar mais mate você precisa passar um pó depois forciona o resultado mais natural que dura o dia todo como eu falei não dura o dia todo acho que prometer o dia todo é forçar um pouco muito tipo 24 horas não dá pra durar minha pele olha que eu nem saí de casa não peguei calor e nada dura umas 6 horas garantido até umas 8 ou 10 reaplicando pó e corretivo também mas de resto dura de boa pra você explicar o porquê do caso da base ter ficado tão aguado na hora que apliquei a água termal eu não sei se falei isso durante o vídeo mas a borrifada de água que eu dei foi com água termal porque eu não tinha água aqui na hora e o que eu tinha de spray é água termal não sei se fez diferença ou não no efeito mas o que eu senti é que a água que escorreu não era colorida não tinha cor na base só quando você espalha passa com a mão você sente a base saindo mas eu não pretendo tomar chuva com base ou não pra mim um teste que vale muito a pena é o teste de você beber alguma coisa porque é o que você faz no dia a dia então a minha opinião sobre essa base principalmente o preço do dólar R$28,99 é que sim eu compraria essa base e indicaria pra quem quer começar um kit de maquiagem pra quem não consegue encontrar sua cor porque tem oferta de cartão de cor muito grande pra quem quer testar novas bases e pra quem tem pele mista a oleosa então esse vídeo foi um vídeo pra vocês sei que ele ficou um pouco longo mas eu quis fazer o máximo de detalhes pra vocês me contem se vocês gostaram desse tipo de vídeo bem resenha investigativa contando bem os detalhes passo a passo tudo no detalhe pra você deixa aqui nos comentários e se você assistiu até o final comenta a hashtag será que presta quero ver quem comentou e quem ficou até o final porque né somos guerreiros quem ficou até o final porque o vídeo sempre ficou longo um beijo até o próximo vídeo que no caso é amanhã do dança do dia até o dia 15 de abril que é o meu aniversário tchau